e fala pessoal beleza pessoal passando só para mostrar para você só e nós tá em um pivô agora tá passando para o outro vocês podem observar pessoal ou a espécie de missogo diferente ou esse missogo não tá no ponto você pode ver que nos outros no outro vídeo no outro vídeo esse missogo o outro caixa aberto esse aqui o missogo tá mais fechado um pouquinho passei aqui mesmo só para vocês também né eu não entendo muito pode ser espécie diferente também se você dizer que passarinha tá começando montanês já é o outro lado é os pendões abertão esse aqui já mais fechado pode ser que é de outra qualidade né eu não entendo se eu tô mostrando a vocês caso vocês saberem vocês deixaram na descrição do vídeo me explicando aí que eu também sou novo nesse aqui mas isso aqui galera esse é mais só para nós ver a nossa riqueza do Brasil e sempre dizer para vocês não existe terra ruim existe aquela terra que nós eu alguém aí de vocês não dá como executar mas quem não dá como executar aqui ó faz uma terra produzir terra de areia lavada de panásco tá aí ó a produção aí tá vendo é isso que eu falo não existe terra ruim existe aquela terra que não damos conta de executar ela beleza mais um abraço a vocês espero que vocês estejam gostando hein galera isso aqui eu acho lindo demais lindo demais viu falou então tchau até o próximo vídeo oi 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 oi